Fala pessoal, beleza? É, JF Adesivos Só pra passar um detalhe pra vocês O pessoal está adquirindo aí pelo Mercado Livro Nossos adesivos Vou dar um exemplo Esse aqui é um adesivo feito no recorte eletrônico Esse aqui é um adesivo montado Então todos os adesivos Nosso vai com transparente Proteção Pra não poder Desbotar, não riscar Entendeu? É um adesivo de proteção transparente 010 Deixa eu dar um exemplo Todos que a gente está enviando Todos eles também vai estar escrito atrás Qual que é o lado As informações certinhas Todos os adesivos com transparente não remover Então Você vai aplicar o adesivo Vamos tirar ele aqui Pessoal Pra ver, ó É transparente Ele vai ficar com essa borda aqui Ele tem uma bordinha mesmo Não precisa remover Apenas os adesivos que Alguns Algumas partes Dos kits Vai com máscara São aqueles adesivos Que não tem letra Mas principalmente Que os que tem letra Essas coisas são feitas no recorte Vai com transparente Vai com transparente Ou os impressos também Todos os nossos adesivos impressos Vai com a película transparente por cima De proteção E se for dar um exemplo O que tiver com máscara Por exemplo, esse aqui É aquele que você cola Você vai colar E após colar esse adesivo Você vai fazer a remoção Aqui não vai pegar muito bem Porque esse aqui é um A mesa aqui Não é um material liso Então ele não fica mais Seria isso aqui Se tiver escrito com máscara Vai estar escrito Todas as informações Máscara pode remover O que não tiver escrito Vai estar escrito atrás É com transparente Não precisa remover Mesma coisa A gravatinha Das Phaser Factor As CG160 Geralmente algumas São feitas no recorte eletrônico Como essa aqui Então já está com transparente Só colar e deixar Não precisa remover Já tivemos alguns probleminhas Aí O pessoal confundiu Com a máscara Acabou removendo O transparente Até Tem uma certa dificuldade Porque esse aqui A cola dele é muito mais forte Então para tirar também É muito difícil Beleza pessoal Quem compra o kit também Vai com algumas informações É Nossas redes sociais É Uma recomendação aí De aplicação Limpeza Fechou? Quem tiver alguma dúvida aí Pode deixar nos comentários Siga aí nosso Nosso canal Nossas redes sociais aí Instagram Facebook Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo E aí Obrigado.